Olha lá, ó, pegou uma taça, aí jogou uma melancia ali Ahn, tirou ali o molde redondo Foi só pra isso que ele jogou a taça? Aí colocou ali um palito de sorvete Passou a melancia ali no caramelo E passou ali a melancia com caramelo nos confetes Aí colocou ali no gelo pra gelar Ahn Ahn Entendi o que que ela fez Ela fez uma melancia do amor Sabe tipo maçã do amor? Foi assim que ela fez a melancia do amor Essa é uma invenção nunca vista na face da terra E ó Eu quero fazer também Vamos ver se dá certo gente, ó Presta atenção Já tem uma melancia aqui Pra nós fazer essa bagunça E também tem Uma faca pra cortar a melancia Vamos tirar aqui essa tampa da melancia aqui Ó, tá vendo? É a melancia normal Como qualquer outro que vende na feira Vende no mercado Essa aqui eu paguei foi Dez reais eu acho Aí ó, o que que ele fez? Ele pegou uma taça Tem uma taça aqui ó Tá meio suja né? Pegou uma taça só pra tirar assim o redondo Vamos ver se dá certo Tá dando uma reação aqui Ó, já tem aqui a melancia Vamos pegar um prato Bota ela aqui no prato Olha que bonitinha que ficou Aí, só deitar ela assim Aí ó, o que que você vai fazer? Você pega aqui ó Uns palitinhos de sorvete Espeta nele aqui Um, dois e três Vou fazer só três Aí você passa a faca aqui ó Bonito né? Ficou da hora hein véi Ó Nossa, isso aqui vai ficar demais gente Aí, o que acontece? Pra continuar Você vai deixar um like Não vai? Eu sei que você vai deixar um like aí Mas vai, vai Três, dois, um Dá like Essa era da like por favor Então bora lá moleque Agora Vai aí que fácil Aqui já tem os nossos palitinhos de sorvete Certo? Da nossa melancia do amor Agora o que que nós vamos fazer? Nós vamos derreter o açúcar pra fazer o caramelo Ó lá ó Já tem um fogão aqui Para fazer essa bagunça E aí nós vamos ligar aqui ó E botar uma panela nesse negócio Liga aqui o fogo certinho Cleyton Que que você tá fazendo na panela rapaz? Esse crente aqui Eu vou falar do seu negócio viu Pra ficar dando trabalho Pô, vocês estavam com saudade de vídeo longo? Eu tava com muita saudade gente Deixa um comentário bem legal aqui pra mim Eu quero saber se vocês gostam de assistir os vídeos longos do canal Ou se vocês só gostam de assistir os vídeos curto Porque eu tô querendo fazer mais vídeo longo Só que vocês tem que gostar né Porque se você não gostar rapaz É a mesma coisa que eu sabe Bater em ponta de martelo com a faca Não é? É assim que fala? É bater em... Como é que é? É... Como é aquele ditado lá? Bater em ponta de faca? Mas eu vou lembrar também Dá murro em ponta de faca Né? É murro em ponta de faca É, ó Lembrei do ditado É isso aí Vamos lá Já esquentou aqui Vamos tacar açúcar velho Tem que chacoalhar? Não, tem que chacoalhar o açúcar Pra dar certo, entendeu? Aí você pega o açúcar refinado Já joga aqui ó Vamos derreter ele Só que pra ele ir mais rápido Eu vou ligar o maçarico Senão eu vou ficar esperando esse fogão aqui Ainda vai acabar o vídeo só amanhã Atenção crianças Faz isso em casa não Pra você ir apanhar no bubom Acabou? Ó Nossa, vai queimar velho Vai não Assim é rapidinho Cadê a colher? Ah, tá queimando Eu não sei se é uma boa ideia fazer assim Não, mas Vamos ver Alguns momentos depois Olha lá gente Já tá ficando no ponto ou ainda não? Dá não, né? Tá no posto Bota bastante ainda Mas isso aqui demora demais Eu acho que eu coloquei muito açúcar Duas horas depois Agora é só mexer mais um pouquinho Que já tá chegando Olha que da hora Aprendeu aí como é que faz Caramelo com gás? Eu só tenho medo de fazer mal depois, velho Por isso que eu tô falando Vocês não tem que fazer essas coisas em casa, mano Não faz Pelo amor de Deus Tá bom? Tô com saudade de gritar, mano, nos vídeos Ah! Eu tenho um problema Se agradeço Hã? Se agradeço Se agradeço, né? Quem tá em casa também Vamos lá Enquanto isso A gente vai pegar o gelo Tamanho do gelo que a gente comprou Aí o que a gente faz? Coloca dentro da panela Agora guarda o gelo Tudo no esquema Agora é só mergulhar A melancia Vai lá dentro Eita nóis Não tá grudando no bicho Será que é assim? Acho que é, né? Ó, aí você pega lá Vamos passar aqui no confete Bem bonitinho E vamos pôr pra gelar, né? Vamos fazer a mesma coisa com os outros Tentar fazer um negocinho mais bonito aqui, né? Pra que a gente não consegue Alô, Ana Maria Braga Me chama pra cozinhar junto Ó Isso aqui vai ser a Melancia do amor Ai, meu Deus do céu Caiu tudo caramelo Nem fácil não, véi Olha que da hora, gente Tá mais bonito assim Ficou bonito? Ficou bonito Obrigado Na hora que eu virar ele cair Olha só Aí você vira ele Coloca ali, ó Caramelo pro baixo Agora vamos pôr pra secar aqui no gelo E vamos fazer o último Meu Deus do céu, gente Eu tô muito orgulhoso Que tá dando certo Será que vai dar certo, Marco? Será que vai ficar bom esse negócio, véi? Vai ficar igual a maçã do amor, será? Vocês entenderam, né? Que é melancia do amor Por causa da maçã do amor Ah, tá Não me diga Mergulho aqui no confete E vamos fazer o outro lado Desse aqui também Quem fez essa receita aqui, viu, véi? Deu certinho, ó Ó Agora vamos melar aqui No confete E vamos colocar pra gelar o negócio Enquanto isso Vamos dar uma limpadinha aqui E esperar alguns minutos Pra gelar esse negócio Será que vai dar certo, gente? Não sei Já vai deixando os comentários aí A milhão, mano Esses comentários desse vídeo Tem que bombar, véi Na moral Bora E se você quiser aparecer no próximo vídeo Já coloca um comentário bem legal Com a hashtag Melancia do amor Fechou? Eu vou mandar um salve aqui Pra alguém comentar Com essa hashtag Vamos limpar isso aqui, Marco? Já é agora Já limpamos Já limpamos essa bagunça aqui Nossa, deu trabalho mais, gente Ai, é uma bagunça esses vídeos Vamos ver Se valeu a pena Pelo menos É, não ficou muito bonito, né? Olha lá Vamos provar? A intenção é ele ficar igual Uma maçã do amor de melancia E vamos ver se ficou bom, gente 3, 2, 1 Nossa Nossa Ei Hum Ficou bom demais É doce, hein? Doce Mas ficou muito bom, mano Deu pra ver o crack? Deu De novo Olha o crack, ó Que delícia! Nossa, gente Pode fazer Que você vai gostar, não? Só mais um Antes de encerrar o vídeo Nossa Bota uma música aí Bota uma música Muito bom, gente Gostei demais O vídeo de olho foi esse Espero que vocês também Tenham gostado Deixa o likezão Pra fortalecer o canal Se você quiser mais vídeos Grandes e longos Desse tamanho Como esse aqui Na sua casa Na sua televisão No seu bar Qualquer lugar É só deixar os comentários Bem legal A gente se vê Até mais Tchuuu Tchuuu